A Brigada Militar tem um novo comandante geral, natural de Caxias do Sul, o coronel Andrei Silvio do Alago, de 54 anos, tomou posse oficialmente nesta quarta-feira em cerimônia na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. Uma atenção muito especial aos roubos, seja nesse eixo aqui em Novo Hamburgo, que se concentra em torno de 76% desses delitos, como também o interior do estado, onde está começando a ter já há um tempo alguns delitos de proporção, como por exemplo o roubo a banco, a caixa eletrônica. Dalago está há 33 anos na Brigada Militar. No seu currículo, acumula, entre outros cargos, o de subcomandante geral e o de chefe do Estado-Maior. Ele substitui o coronel Alfeu Freitas Moreira, que se aposentou e passou para a reserva remunerada. Eu quero aqui, em primeiro lugar, destacar o espírito público desta família, a família da Brigada Militar. Leal, corajosa e comprometida, não apenas com o momento e a ocasião, mas também com o futuro do estado do Rio Grande do Sul.